Opa, que a sexta-feira chegou, seja muito bem-vindo, coisa boa que essa chuva que caiu essa noite aqui em São José do Rio Preto. E aí na tua cidade, choveu também? Gostoso, né? Limpa os caminhos da gente, tava precisando, não é verdade? E como não é diferente, toda sexta-feira o nosso programa só tem coisa boa, só tem coisa gostosa. Olha só quem tá aqui do meu lado, ao vivo a dupla Carreiro e Capataz. Tudo bom, meninos? Sejam bem-vindos. É, tudo bem, que prazer. Vamos alegrar essa sexta, né? Que prazer a gente com você aqui, viu? O prazer é meu, viu? Obrigada. E tem também a nossa queridona, a Cida Caranja, tá toda preparada com as notícias de tudo que acontece na nossa região. Muita festa boa, Cida. Opa, sempre tem, né? Principalmente final de ano, né, Mira? Então, né? A gente não dá conta, né, Cida? Não. Já vou aí conversar com você. São duas, três por noite. Ih, você dá conta, né, Cida? Durante o dia também tem. E se você quer preparar a sua casa pro Natal, que tal já ir separando alguns materiais pra gente aprender a fazer uma guirlanda linda e baratinha? Minha querida Paula já tá aqui e vai ensinar pra gente, né, Paula? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Mira. Facinho de fazer? Sim, de papel. Toda de papel. Olha só, toda de papel e que efeito que dá, né? Sim, fica lindo. Adorei. Tudo isso no programa de hoje, então não sai daí. E antes, você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região, confere comigo os prêmios do SPCAP. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. E no terceiro prêmio, 15 mil reais. No quarto prêmio, tem 200 mil pra você. E também os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, é só comprar esse certificado de contribuição aqui, ó. Ele custa 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo, aqui no SBT Interior, no dia 3, às 9 horas. Então, aproveite, tá bom? E boa sorte pra você. Vamos lá, vamos começar nossa sexta-feira lá em cima, ó. Energias positivas pra você que tá em casa. Quer coisa mais gostosa do que receber todo mundo assim no estúdio? Gente, eu sou sortuda demais, né? Fala sério. Carreiro e Capataz, Cida Caram, a Paula, todo mundo reunido assim. Sejam bem-vindos novamente. E me contem como é que vocês estão. A gente se viu aí a última vez no show, né, da ACD, que foi o maior sucesso. Vocês estão o maior sucesso todos os dias, por onde passam. E aí, só alegria? Tudo bem, graças a Deus. Cantando bastante? Bom demais. Final de ano, muitas datas, né? Muitas datas festivas, né? Pro sertanejo, vão terminando as festas de peão. Mas aí agora começam os shows em borracos, né? Show em borracos. E daqui a pouco a gente vai contar que amanhã nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Muito bem. Na The Club. Amanhã, amanhã tem festão lá. Mas isso aí é o que vou divulgar. Isso, vamos dar diferença. E hoje é onde? Segura que eles vão pegar sua ficha aí. Hoje é nova aliança. Se vão pegar sua ficha aí, vão falar daqui a pouco. É que hoje eles vão estar lá em Nova Aliança. Se é com chuva, sem chuva, eu vou estar lá. Eles não param. Hoje é praça aberta lá. Eu faço esse convite pra vocês acompanharem comigo, porque o que essa mulher trouxe de novidade aqui pra gente, ó. Vocês vão ver, vocês vão querer ir em todas as festas que ela falava. Você sabe que a gente tava conversando em off, eu e a Cida ali, com o Carreiro? A Cida tem a família, a maior parte da família dela mora onde eu nasci. Minha cidade natal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. É mesmo? 98%. 98, 99, porque aqui só sobrou eu e minha mãe. Se vocês conversarem mais um pouco, vocês vão descobrir que são... Já, já nós somos parentes. Só cinco minutos de conversa, mas ali já achavam... Vai ter negócio. Eu sou descendente de árabe. Ih, cuidado com essa mulher, hein? Cuidado, cuidado. E aí, Zidoka, conta pra gente. Pois é, mas, ô, Mirá, o projeto musical Criando Arte, eles são os alunos do Fernando Manivela. Eles vão se apresentar às 19h30, no dia 4 de dezembro, lá na sede do Rotary Clube. E o Nego Morel. O Nego Morel se apresenta no dia 16, agora, de dezembro, lá naquela casa de shows Royale, que foi inaugurada recentemente aqui no começo da Avenida Madivacite. Certo. E no dia 30 de dezembro, nós teremos lá no espaço brilhante da Chacra Águas Claras, em Cedral, a Noite do Branco. Quer dizer que eles estão antecipando a virada do ano. Então, ao invés de fazer 31, vão fazer dia 30. E a paróquia do Menino Jesus de Praga se prepara para mais uma edição do Bazar Beneficente. E esse Bazar vai acontecer amanhã. Eu não sei se, aliás, vai ser adiado ou não ainda, porque o padre Silvio Roberto, que é o paróquio da igreja, ele teve um problema de saúde em São Paulo. Sim. Está internado lá. E eu não sei se, porque é ele que comanda tudo, né? E eu não sei se vai acontecer esse evento por causa desse problema dele. E a Mare Rio, que é aquela empresa de frutos do mar, que domina o mercado, aliás, um dos mercados mais progressivos do estado de São Paulo, eles estão comandando. E eles vão inaugurar no dia 14 de dezembro. Eu quero até aproveitar e convidar você e o Barreto. Vamos. Vai ter uma inauguração lá da nova loja deles, ali perto do Rio Pet Shop. Então, vai ter muito vinho, vinho de diversos países. Então, vamos duas vezes. E também frutos do mar. Três vezes. É. E, no dia 17 de dezembro, nós teremos o Churrascão Solidário, na Estância Carrasone. Uau! Esse Churrascão... Aqui em Rio Preto, nós temos o pessoal que trabalha com a solidariedade. Eu quero aproveitar essa oportunidade, cumprimentar esse BT Interior, que tem um showzaço lá no Teatro Paulo Moura, na semana passada. Eu presenciei isso. Saí de lá até emocionada de ver o tanto de gente que tinha com as atrações. É verdade. Foi o Daniel e Carreira e Capataz, seu moço. Foi um showzaço. Eu acho que você devia repetir. Ô, mas vamos. No próximo ano, ia ter uma sugestão. Procurar uma outra entidade também para ajudar. É, não. A gente está nos pensando nisso. Porque tem que ajudar a CD, ajudar uma outra. Tem muita gente que precisa. Sim, sim, sim. Eu achei muito legal. Já está nos planos. Isso. E o Grupo Raça Negra, ele se apresenta dia 23 de dezembro, aqui no Centro Regional de Eventos. Eles estavam bem sumidos, mas agora acho que o samba voltou e voltou com tudo. Porque eles acham que aqui o sertanejo vai acabar. Imagina, o sertanejo não acaba nunca. E a nossa região aqui, nós somos a capital do sertanejo. Eu adoro o sertanejo. Eu tenho amigos queridos nesse meio. Agora aqui me aproximando um pouco mais de Carreira e Capataz. Seus primos. Sempre fui fã da dupla. Agora que é da família, então. Aqui junto com a gente. Foi muito legal. Aproveita que é da família e vai jantar lá na casa dela. Entendeu? Não deixa com você. Mora perto, aproveita. Ele vai levar o peixe que ontem ele pescou lá. Pronto. O condomínio dele. Eu alinho as coisas aqui, mas ser convidada para jantar, para essas... Não. É, né? É. Mas aí eles vão todos e eu fico. Então tá bom. Mas eu levo lá para você. Estou de olho. Estou de olho. Eu vou levar o delivery e levar para você. E o Maurício Meirelles, aquele humorista, que é um jovem humorista, estreia amanhã com o seu novo show, levando o caos em Rio Preto. Já estava um caos ontem. Ele antecipou o caos ontem. Mas só que será amanhã lá no Teatro Paulo Moura. E a Unimédia de Rio Preto promove no dia 16 próximo, no Teatro também Paulo Moura, uma noite linda com canções natalinas, coral. Diz que vai ser uma noitada espetacular. E a Manas, a rigor, ela prepara para o dia 6 de dezembro um evento muito legal, que se chama Casando com o Estilo. Então, é isso aí. Agora eu queria dar uma paradinha só para a gente ver as fotos dos eventos. Vamos lá, vamos lá, Cida. Agora, vamos ver as roupinhas. Eu gosto de ver as roupinhas. É. Roupa do povo. E está o presidente do clube Mote Líbano, ele com a sua esposa, no show do Jota Quest. Aliás, eu gostei muito do show, mas eu esperava mais. É, Cida? Esperava. E eu acho que quem estava lá, a maioria que eu conversei também esperava um pouco mais. Mas foi bom. Valeu. Está aí também, esse casal de amigos, também num evento aqui na cidade. Muito legal. Pode passar. É. E aí está a Heloísa Ross, foi na inauguração de uma clínica do doutor Júlio Palazzo de Melo, lá no Georgina Business Park. Aí está aí também o doutor Pelarim, ele com a esposa, lá no show do Jota Quest. Aliás, eu gosto muito desse juiz. Ah, eu adoro ele também. Ele gosta muito de você. Vem sempre aqui no programa. É, ele é o máximo. E está aí também o casal de amigos. Ah, que barrigão lindo. Ela está grávida, Nath. Eles são donos lá da Aeromotors. Audi e Jaguar e outros carros famosos. Ele e o irmão que comandam. E são as graças de pessoa. Está aí o doutor Júlio Palazzo de Melo, ele com a esposa. Ele é nutrólogo. Ele quer fazer um milagre em mim, que é que eu emagreço. Eu vou ver se eu vou lá a qualquer hora. Ele está tentando. Estou tentando. E esse povo chique ali, quem é? Agora, olha para você ver lá, que horror como eu fico muito mais gordo do que eu sou. Ah, é verdade. Essa televisão é assim. Queima meu filme. Até os meninos estão gordinhos ali, ó. Ah, mas a gente é gordinho mesmo. Não, mas vocês não são. E estão ali, ó. Gente, está vendo? Isso é a prova, tá? É a prova. Hoje vocês estão tendo a prova. Quem conhece a Rê Capataz sabe que eles são magrinhos, bonitinhos, chutinhos. É verdade. E eles estão gordinhos aqui, ó. Você vê que eu e a Cida somos magrinhos. E eu, graças a Deus, eu vi umas pessoas bacanas, que eles estão fazendo academia. Um faz academia para mim, o outro está fazendo corrida. Você vê o tanto que a TV é mente, né? Na TV os outros costumam ficar bonitos, né? Mas vocês estão vendo a prova que não é isso. Não tem jeito. Não tem jeito, não, gente. E o escritor e poeta, jornalista, Fabrício Capirnejar, vai estar participando aqui no Shopping Guatemi. É uma parceria com o Diário da Região. Vai ter um evento lá. Muito bacana, no dia 6 agora, né? E eu vou estar lá, se Deus quiser. Eu também. E o Frei Caneco promove hoje um show com o Joab, José e Diego, e o DJ Jeff de Melo, e por aí afora. Quer dizer que por essa semana nós vamos ter isso aí. Acho que a gente dá conta, né? E agora nós teremos que ouvir a dúvida. É, vamos. Mas antes eu só queria mostrar a guirlanda ali. Eu posso, menino? Agora. Eu quero mostrar, porque no próximo bloco eu quero convidar todo mundo já a pegar papel, pegar a caneta direitinho pra vocês anotarem o material que vocês vão precisar pra fazer. Porque, olha, eu achei muito legal. Tudo bom, Paula? Dá um beijo aqui, querida. Bem-vinda. Obrigada. Olha só, gente. Essa guirlanda que a gente vai ensinar hoje, ela é feita totalmente de papel, Paula? De papel. Toda de papel. Aí você fala, ai, Mira, não tenho dinheiro pra decorar minha casa. Ai, Mira, eu queria minha casa decorada pro Natal, eu não tenho dinheiro, tá tudo caro, Mira. Desculpa. Papel, gente, olha que graça, que visual bonito que fica. Se eu não falasse que era papel, ó, na televisão você ia falar, nossa, mas tem uns brilhos ali diferentes, alguma coisinha, um lacinho ou outra. Custa muito, barato fazer. E hoje tem muito papel especial, né? Pode comprar aí um papel com brilho igual esse aqui, ó, tá vendo? Então dá pra fazer uma gelanda bem linda. Muito bem. Com pouco dinheiro. Então daqui a pouco eu volto, a gente passa o material e você vai ensinar como é que a gente faz. Tá bom, Paula? Tem. Combinadíssimo. E agora sim, a gente vai saber o que que esses dois trouxeram pra gente hoje aqui. Porque eu já vou dar uma mostradinha aqui, eu não aguento, eu ia deixar pro terceiro bloco, mas eu quero mostrar agora. Posso? Pode, Deus. Ai, olha lá, aqui tá na minha mão. Olha como ficou lindo. É duplo. É um duplo. Esse CD é duplo. O primeiro disco, ele é todo caipira, né? E o segundo CD, sim, e o segundo disco, as músicas. Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente joga pras rádios. Uau! Uau! Olha, Cida! Aí o Photoshop trabalha bastante. Você pode ver que aí não vai estar mais bonitinho. É, o Photoshop, tipo, bom. É, aqui eles estão bonitinhos. Talvez não sejam feio, não. Eles são bonitinhos. E você quer ver o que que... Eles fizeram uma melhorada, né? E você quer ver o que que é, por causa do nome Carreira Capataz, que é uma homenagem a Tinha um Carreiro Pardinho, Pupurri de Pagode, que é assim. Nossa! Ó! Vamos lá! Viola que não presta, faca que não corta, Se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de Canacaniana. Um dia lá na roça, me deu sede toda hora, chutei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Ae! A outra é! Que coisa boa! Que gostoso! Esse aqui é o pagode de viola. Quem criou? Tinha um Carreiro Pardinho. Olha só, pagode de viola. Que coisa, né? Vocês sempre foram do sertanejo, desde o comecinho? Sim, sim, sim. Discípulos e tinham Carreiro Pardinho. Aham, desde o início. Desde o início. Que beleza. E quanto tempo vocês já estão cantando juntos? Nós estamos juntos há quatro anos, cara. Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Que gostoso, né? Quando afina, assim, quando a coisa vai, né? Bem legal. Coisa boa demais. Toca mais umas aí. Vai, vai. Mais uma. A coisa de vocês. Vai fundo. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou? Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o boi empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Morena bonita, dos dente aberto, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é tudo esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem parmito, as moças de hoje eu não facilito. Essa parte é minha. Eu com a minha mulher fizemos a combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou, sábado que vem ela fica e eu vou. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do gaio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho. Chora, viola. Pode ficar aqui o dia inteiro? Pode, pode. Não tem compromisso? Tanto compromisso não, Cida? Não. Hoje nós temos um compromisso em Nova Aliança, mas só a partir das 10h30. Só a noite, o dia pode ficar. Não derruba a programação nacional aí. E vamos ficar aqui, ó. Tem um monte de gente mandando beijo já. Fabiana Casagrande de Aracatuba. Mira, fala para o Carreiro e Capataz que eu amo muito eles e manda um beijo para mim. Manda um beijo para a Fabiana aí, pela morrida. Um beijo, Fabiana. Tudo de bom, a galera de Aracatuba, toda a região. Um beijo a vocês. A Rosana, Novelli e o Júnior também amam vocês. Ah, são meus vizinhos. Olha lá. Meu vizinho. Então, manda um beijo aí. Moram lá nos meus condomínios que eu. Um beijo, viu, Júnior? A Dani também está falando que o nosso programa alegra a tarde dela. Um beijo, Dani. Muito obrigada, viu, gente? Ó, um monte de gente mandando mensagem. Eu vou lendo devagarzinho aqui, tá? A gente vai para o intervalo e a gente volta já, já para aprender a fazer guirlanda, para tocar mais música boa. E a Cidoca, um beijo. Muito obrigada por ter vindo hoje, Cida. Amo você. Um beijar para todo mundo e uma boa semana, né? É. Para todos vocês. E vem cá, daqui a pouco nós vamos comemorar dois anos do programa. Então, dia 7? Ai, estava esquecendo. Ai, esse que eu estava vindo. Dois anos de maior sucesso. Dá para acreditar, Cida? Maior sucesso tudo isso. O ano que vem para o terceiro ano. Cida, é a sua produção, você, toda a equipe aqui do SBT. Você vê? Vocês fazem parte disso. Dois anos de maior sucesso. Estão com a gente desde o começo. E eu vou falar uma coisa para você. O programa só tem a crescer, porque a simpatia da apresentadora... Todo mundo que está aqui sendo entrevistado, fica à vontade. Por isso que o programa chegou aí. Muito obrigada. É demais. E é um prazer a gente estar aqui. É a coisa que eu mais amo no mundo, receber vocês. É coisa muito gostosa. Obrigada. Por isso que eu sou assim, simpática. Porque eu sou feliz. Beijo para todo mundo que está assistindo. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Já voltei e tenho um recado para você. Gente, nesse dia, 1º de dezembro, você pode levar a sua família e acompanhar o desfile comemorativo dos 109 anos de Aracatuba. Olha que legal, hein? Esse desfile começará às 8 horas da noite, com o percurso pela rua Armando Sales até ao ginásio de esportes Plácido Rocha. Além disso, terá ainda a apresentação da Orquestra Municipal, premiação aos vencedores do Concurso Nacional de Contos de Aracatuba, apresentação de Moda Paulista e um animado show com as duplas sertanejas Augusto César e Leandro e Mike Leão. Realização, Prefeitura Municipal de Aracatuba e Secretaria Municipal de Cultura. Então, não perca e já vamos comemorando os 109 anos da cidade, ok? Um convite especial para você e para toda a sua família. E eu quero te mostrar aí, olha, Fernanda Mazieiro Semi Joias, que eu estou usando hoje. O meu colar, o meu brinco. Olha que coisa mais linda, como compõe o visual, né, de todas as roupas. Eu quero que você entre lá no Instagram, arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias, peças maravilhosas, com garantia e com entrega em todo o Brasil. Então, vai lá, dá uma espiadinha, gente. No meu Insta também tem muita coisa linda e eu tenho certeza que você vai adorar. Principalmente agora o Natal está chegando, você pode presentear quem você gosta, né? E eu vou bater um papo com esses meninos lindos aqui, eu quero saber como é que é o Natal de vocês. Maravilhoso, gente. Como é que vocês curtem Natal? O Papai Noel está ali, você viu, aqui não pode mostrar, né? Pode. Pode mostrar? Pode mostrar? Nossa produção, olha lá. Pode mostrar o Papai Noel? Tem os dois, eles vão cada um para uma região. Olha como é que é aí, nosso bastidor. Olha lá, os dois, papai. Deixa eu ver, mostra lá. Olha lá, o Papai Noel. Ele foi na praia um dia, ficou meio queimadinha. Eles deixam a barba branca. Deixam a barba branca. Mas eles põem barba, eles põem tudo? É, barbinha branca. Anda com o saco, tudo certinho. Faz um tchauzinho aí, os Papai Noel. Dá um tchauzinho aí, Papai Noel. Muito bem, tudo escondido ali. Mas e tem show no dia de Natal? Como é que é? Ficamos na família? Já fizemos muitos shows, mas agora o nosso escritório tem uma metodologia. A gente é muito família, a gente é... Tem a nossa religião muito... Vocês são casados? Eu com a esposa e ele com a dele. Ah, desculpa. Eu com a minha esposa, né? Então, assim, dia 24 pra gente é uma data festiva, é uma data agora de ficar com a família. Muito bem, vocês batem o pé ali. É a única data que o escritório é proibido de vender ao 24. Olha, muito bem. Gostei disso. Réveillon não? Réveillon sim. Quer dizer, Réveillon potenteiou o trabalho. Pode cantar. Deve, tem. Prefeituras, não fechamos ainda. Réveillon, já pensou? Festona. Agora, gosta de enfeitar árvore, gosta de fazer guirlandinha como a gente está fazendo? Vocês curtem tudo isso, assim? Vocês acham legal esse espírito? Minha esposa é prendada. Ela faz. Muito bacana. É legal? Eu acho que isso é um encanto natalino, né? Tem criança na família de vocês? Eu sim. Eu tenho um irmãozinho de 9 anos que ele já deve estar até esperando o presente meu lá, porque a área dele é só essa daí. É só ligar e pedir. É gostoso, né? Passar com a família, curtir essa fase. Porque eu acho que o ano de vocês deve ser muito corrido, né? É corrido, é corrido. A gente fica mais na estrada do que em casa. Então, nessa época, é gostoso se dedicar um pouquinho mais. Nessa época, a gente fica bastante. Muito bem. Então, já que vocês também curtem, vocês vão aprender a fazer guirlanda junto comigo. Agora, eu vou ficar só de olho lá. Depois você vai falar para a tua esposa e eu acho que ela vai curtir também. Depois eu vou fazer mais música com você, né? É gostoso mesmo, né, Paula? Uma delícia. E para você se fazer artesanato, deve ser uma loucura esse ano, né? Nossa, dezembro. Essa época, né? Dezembro é bem corrido. Você só deve ver verde e vermelho na sua frente, né? Você não deve aguentar mais. Chega janeiro, você quer matar tudo que o Papai Noel, né? Esses dias eu fiz uma guirlanda rosa e prata. É. A pessoa que saiu um pouco da... Né? Vamos lá? Vamos lá. O que a gente vai precisar para fazer? Papel. Qualquer tipo de papel. Qualquer tipo de papel. Isso. Cola quente. Tem que ser a cola quente, tá, Mira? Se alguém falar, ah, vou fazer. É muito difícil. Ela não fica certinha. Certo. Aqui tem um lápis, né? Para marcar. Às vezes a pessoa fala assim, como que eu vou fazer aquele círculo? Ah, não sei mexer com o compasso, não tem compasso em casa. Gente, eu trouxe um prato. Ah, olha que difícil. Porque nós vamos fazer com o prato. Tem que usar o que tem em casa. A pesada tem muito disso, né? A gente tem que usar a nossa mente. Então, a gente vai lá, ó, com o prato para tirar o molde. Porque não tem... O molde é ela que faz, né? Vai lá arriscar. Olha que fácil. Pronto. A parte de fora, nós já fizemos aqui. Isso. Essa aqui, a verde. Isso, a gente pode deixar aqui. Essa aqui, ó. Essa é a verde. É, a de fora. Aí, como que nós vamos fazer a de dentro para recortar depois? Eu peguei aqui uma... Outra coisa muito difícil. Fita crepe. Poderia ser um pires. Poderia ser qualquer coisa redonda lá. Qualquer outro círculo menor que você vai pôr no meio. Então, nós vamos colocar... Aí, aqui é legal que você pode calcular essa abertura. Ou você risca o lado de dentro ou o lado de fora. Uhum. Tá? Nós vamos riscar aqui o de fora. Uhum. Pronto, gente. O molde tá pronto. Olha que fácil, gente. Tá aqui. Pronto. É só recortar. Né? Não tem desculpa. Um máximo. Deu aqui. Uhum. Pra você saber como você vai fazer o círculo direitinho se você não quiser usar o compasso. Sim. Aqui, nós vamos cortar uns 50 desse. Tem que ser bastante, tá? Então, você pode dividir em papéis de cores diferentes. Aqui, ele tem 15 centímetros por 2. 15 por 2. Sim, mas pode fazer o tamanho que a pessoa quiser, tá? Mais madinho, mais... Sim, sim. Pode ser colorida. Tem gente que quer acabar logo, então, aí corta menos papel e corta maior. Dá um efeito... Sim, ó. Então, tá lá os papeizinhos cortados. Nós vamos fazer... E esse, ele tem meio que um brilhinho, né? Isso que eu achei legal. Esse papel... Papel o que é esse? Você sabe falar? É, ele é um color plus, né? Que a gente fala, mas com brilho. Tá. Hoje tem muitos papéis. Hoje tem, assim, uma variedade muito grande. Nessa época do ano, mais ainda. Sim, ó. Então, tá lá a tirinha. Passar cola quente. Gente, cuidado com cola quente, porque queima e dói muito. Uhum. E machuca muito. Então, ó. Fez a bolinha. Sim, a hora que tá assistindo a novela, né? Ai, eu adoro essas coisinhas. Assistindo os meninos na TV, lá. Pega e faz um monte de bolinha. Bota o CD do Carreiro Capataz. Sim, fica lá, né? E vai fazer bolinha. Pronto. Aí, a gente tá com o círculo montado e as bolinhas feitas. Então, nós vamos começar a montagem. Tá. Fez as bolinhas? Sim, não é simplesmente colocando, porque ela tem que dar esse efeito. Né, ela fica meio transpassada, tá vendo? Isso. Então, como que nós vamos fazer esse transpassado, ó? Eu vou colocar uma pra ser uma base aqui. Eu não preciso encostar em nenhuma, ó. Coloquei. Mostra lá pro David. É isso. Coloquei, ó. Tô com um espacinho entre a outra aqui, ó. Tá. Tá? Aí, essa outra, eu vou colocar dentro dela. E ela sempre passa cola, gente, na emenda. Sim, é, pra ficar pra baixo. Ó, eu vou colocar lá dentro. Hum, como se fosse um xizinho. Tá. Vamos lá de novo, tá? Olha lá. Que gracinha. Aí, eu vou pegar aquela brilhosa, né? Aquela folha diferente lá. Eu vou colocar aqui no meio. Aí, é só puxar um pouquinho, ó. E colocar ela aqui. Gente, olha que legal, né? A guirlanda, ela era antigamente usada pra colocar nas portas, né? Pra ela trazer umas boas-vindas aos deuses, né? Pra entrar nesse espírito natalino. Eu acho muito legal. Ela era um símbolo, realmente, de boas-vindas, né? Eram consideradas sagradas, antigamente. Por isso, elas eram feitas com ramos de pinheiros, de eras, de outras árvores. Elas eram consideradas poderosas. E elas são feitas, assim, em formas de círculos, porque elas representam o movimento solar esperando um novo ciclo, onde novas folhas viriam. Então, ela também era considerada um símbolo de sorte material, né? Então, traz sempre boas-vindas aí pra quem acredita. E quem faz a sua, é bem legal, né? Coloca aquela energia boa. Vai fazendo e vai pensando em tudo que você quer de novo aí pro seu novo ano. Sim, então, vai intercalando, tá? Aqui, ó, quando fica esses buraquinhos aqui, vê se dá aqui pra pegar. Então, aqui, vai intercalar a outra aqui. E como o papel, ele é maleável, então, a gente pode apertar aqui, né, Mira, ó. Coloca dentro. Olha lá, e põe um pouquinho de cola embaixo. Sim, ó. Você vai ajeitando. O que importa é ficar com buraco, ó. Sim. Só pra mostrar essa aqui que tá feita, pra você ver como você vai enfiando uma dentro da outra, né? E tem que intercalar pra ficar certinho, né? Pra não ficar só uma na lateral da outra. E eu quero mostrar uma foto, depois você vai fazendo, enquanto eu vou ali conversar com os meninos, você vai caprichando essa daqui. Eu quero mostrar uma foto de uma guirlanda caríssima. Só pra gente se inspirar. Já pensou você investir numa guirlanda, gente? O preço absurdo. É só uma curiosidade. De 11 milhões de reais, além de flores, ela tem cerca de 40 diamantes e rubis. O arranjo luxuoso tem apenas 60 centímetros e dura no máximo 12 dias, além disso, gente. Essa guirlanda que você tá vendo aí, olha, é um absurdo, né? 11 milhões. Nossa. Oh, meu Deus do céu. Pedras preciosas ficam pra sempre, né? Mas a guirlanda dura só alguns dias. Já pensou, Paula? Não, nem dá pra pensar. Investir numa guirlanda assim, pra pôr na portinha da sua casa. Se durasse muito tempo, né? Nossa senhora. Melhor a gente ficar com a nossa de papel, não é? Sim, que tem sentimento. Então eu vou deixar você fazendo mais um pouquinho aqui, tá? E eu já volto já a falar com você, tá? Eu vou dar um recadinho ali no Shopping Iguatemi. Gente, menina, sabe o que que tem lá agora no Iguatemi? Tem a Intimissimi. Meninos, presente, hein? Pra mulherada. Intimissimi. Langerie italiana. Daquela. Up. É, isso mesmo. Dá uma olhada. Já vai ver. Se a produção colocar no ar, a gente vê. Vai colocar, não vai? Produção? Não. Aí, peraí. A gente vai conhecer a Intimissimi já. Shopping Iguatemi pra você. A Intimissimi faz parte do tradicional grupo Causedonia, com sede em Verona, na Itália, e desde sua criação é líder no mercado europeu de lingerie. Famosa pela alta qualidade de sua matéria-prima e expertise em modelagem, a marca segue um estilo clássico, romântico e elegante, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Conquistou mesmo, são muito confortáveis, além de lindíssimos, então você já sabe, né? Pra presentear quem você ama aí, dá uma passada na loja, inaugurou recentemente e é demais. Acesse iguatemi.com.br barra São José do Rio Preto. Ah, e além disso, a decoração do shopping tá a coisa mais linda do mundo, viu? Vale a pena você conferir de pertinho. Vamos lá, Carreira e Capataz, ai meu Deus, o que vocês vão cantar agora, hein? Ui, adoro. A gente pode mandar um recadinho? Claro, dois. Amanhã nós temos show aqui em São José do Rio Preto, na The Club, tá todo mundo convidado, viu? Acho que camarote acabou, mas ainda tem pista. Opa! Então você pode ir lá. The Club é demais. A nossa família é muito grande, né? Então dá pra os camarotes, todo mundo já ficou participado. Música nova, que tá na rádio. Opa, como? Olá. Composição do Carreira. Olá. Ah, é? Olá, prazer, eu sou a felicidade que chegou pra você. Olá, eu sou aquele amor que você tanto sonhou. Eu sou o mel da abelha, da aranha, eu sou a teia, sou o seu anjo adorado. Eu sou o céu das estrelas, da água corredeira, sou o seu amado. Vim pra te fazer feliz como sonhou. Vim pra te amar, pra ser seu grande amor. Vim pra te fazer sorrir, pra te fazer feliz. Eu vim trazer pra você o amor que você sempre quis. Eu sou o mel da abelha, da aranha, eu sou a teia, sou o seu anjo adorado. Essa sexta-feira tá boa demais e que bom que você tá aqui com a gente. Olha, tenho prêmios pra você que mora aqui em São José do Rio Preto. Você já comprou o seu certificado do Saúde Cap? Então corre lá que ainda dá tempo de você participar. Graninha extra no final do ano sempre vai bem. Ó só, o primeiro prêmio 5 mil, o segundo 10 mil, o terceiro 15 mil. No quarto prêmio 200 mil reais. É uma boa grana pra você, hein? E tem os giros da sorte que continuam. São 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 10 reais. O sorteio é ao vivo aqui na nossa casa, no SBT Interior, dia 3, às 10 horas. E a realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveite e corre lá, tá? Você gostou da minha roupa? Ai, eu amei minha roupa de hoje, gente. Eu adoro essa cor aqui, ó. Achei o máximo. É da Karina Moro Outlet. Lá vale muito a pena, gente. Eu quero muito que você vá conhecer a loja, ficar na Independência aqui em São José do Rio Preto. Por que que vale a pena? Porque é Outlet, não é promoção. Então todas aquelas marcas de shopping que você tem vontade de comprar, mas às vezes são caríssimas. Lá na Karina Moro você encontra sem defeito, com descontos de até 85%. Então quer dizer, é um desconto muito grande com peças maravilhosas. Tem Bobô, tem Lelis Blanc, tem Rosa Chá, tem John John. Peças masculinas e femininas. Independência 3510, pertinho da Andaló, tá? Vai no meu Insta, depois as peças estão lá com preço pra você conferir de perto, viu? Então vai, aproveite. Vamos ver a nossa guirlanda? Vamos dar uma olhada lá se ela já tá pronta, se ela tá finalizada. Se é realmente facinho da gente acabar com ela e ficar bonita, né? Sim, deixa eu ver você finalizar. Pra mim? Ai, Paula, você fez isso? Ó, essa aqui, ó, ficou um buraquinho, né? Aí ela deixou pior pra mim. Não, pra tampar ali é facinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo, então. Aqui. Ai, meu Deus. Aqui, né? Isso. Você vai pegar e vai pôr desse jeito mesmo. Aqui, assim? Isso, cola lá. Ah, você deixou pro colar, tá vendo? Isso. Apresentador é um... Aqui, assim. Assim? Isso. Certo? Certo. Ah, é porque ela já entra, ó. Isso, ela já vai... Como é papel, você vai conseguindo moldar. Então não é pra fazer, viu? Facinho. Ah, ah, gente. Entendeu? Olha lá. Dá pra pôr mais uma aqui. É, aí nós vamos pôr essa aqui, ó. Cuidado com a cola quente aí. Ai! Brincadeira. Todo mundo olhou, viu? Pronto, aí. Pode soltar, já colou. Pronto, já colou. Aí, ó. Aí você só molda ela assim, ó, com a mão. Não vai amassar, pode arrumar. Ó, já tá pronto. Ele é durinho, gente, de papel. Esse papel é de 180 gramatura, então ele fica mais fácil. Se for trabalhar com uma folha sulfite, colorida, ela é mais fininha. Criança dá pra fazer? Dá, dá pra fazer. Você pode juntar a criançada aí, ó, férias. Aí agora, nós vamos deixar ela chique, né? Vamos, é. Então, eu trouxe um laço pronto, de fita de cetim. Aí nós vamos colocar aqui em cima. Ai, que amor. E essas florzinhas, assim, vêm de loja de artesanato, né? Sim, baratinho demais. Então, aí nós vamos colocar algumas aqui, ó. Tem ideia de quanto você gasta, por exemplo, uma guirlanda dessa? Ah, uns 10 reais. Né? Sim. Depende agora, se você, tem gente que põe meia pérola e vai encarecendo, né? Se deixar assim, olha aqui. Você pode pôr os rubis, como a gente te mostrou, os diamantes. Sim, né? Faz isso, né? Fica lindo. Faz isso. Faz aqui em Rio Preto, você vai ver o que vai ter na sua porta no dia seguinte. Nada, nem a porta. O que o pessoal tá usando muito? Essas bolas acrílicas com a foto da família. Ah, que bonitinho. Isso, porque aí vem aqui, ó, e amarra no final da guirlanda a foto da família. Aqui tá um Papai Noel, né? Papai Noelzinho, ó. Mas a foto da família, então fica bem diferente mesmo, né? Gente, gostei muito. Gostei muito. Se você ligou a TV agora, perdeu algum passo, depois você vai no nosso Facebook, reveja o programa todo lá, que no outro bloco nós passamos todos os materiais que você precisa pra fazer essa guirlandinha aqui. Muito fofa, muito baratinho, muito rápida. Você quer fazer uma decoraçãozinha aí, assim, pá e bola, né? Rapidinho, tá em cima, não tá sem tempo, você faz. E aqui, olha, a gente trouxe só pra você ter uma ideia de mais, a gente não vai ter tempo de te ensinar hoje, mas só pra você ter ideia de mais arranjos pra você fazer na sua mesa. Porque às vezes você fala assim, ah, não tenho dinheiro pra decorar minha mesa, vou receber a visita. Esse aqui, ó, são tubetes, são baratinhos, né, que a gente compra. Esse aqui é um porta-tubete, que o molde tá lá no meu Face depois. Esse aqui foi feito uma árvore com a mesma técnica da bolinha, só que aperta. Amassadinha. Isso. E coloca uma árvore de Natal. Pronto, acabou. E, ó, dá pra você fazer guirlandinhas assim também, só de papel. Isso aqui vale a sua, vai da sua criatividade, gente. Isso aqui tem vários moldes na internet, no Face da Paula, você consegue achar de tudo. E eu quero te mostrar umas fotos também de guirlandas criativas pra você fazer aí que a criançada vai amar, gente. Dá só uma olhadinha nessa primeira foto que eu vou colocar no ar aí pra você, ó. Essa guirlanda, ela é feita de pipoca. É, olha como fica linda pipoca. Você pode fazer aí na noite de Natal, pra receber o pessoal, pode comer a sua guirlanda. Inclusive, a criançada vai amar ir lá e beliscar uma pipoquinha, né? A outra foto é de bala. Olha que máximo, gente. Um pacote de bala, barato. É só você amarrar e fazer a guirlanda, colocar um laço. Olha que ideia legal, Paula. Muito legal. Bacana, a criançada também vai se divertir muito. E essa outra, também é super baratinha, é canudinho. Canudinho, canudinhos intercalados pra você fazer mais uma guirlanda aí. Então, quer dizer, criatividade, gastando pouco e fica bonito, né? E essa última, ela é feita de maçãs, que eu também achei muito legal. Guirlandas criativas e baratinhas. E o valor, né, de fazer junto com a família, todo mundo participar. É isso, assim, que é bem interessante, bem gostoso. Um símbolo legal de prosperidade, de coisas novas pro seu próximo ano. Entrar no clima do Natal, né? Paula, muito obrigada mais uma vez. Se eu não estiver até lá, um Feliz Natal, viu? Obrigada por ter vindo, tá? E vamos lá, meninos. Vamos fazer guirlanda, não vamos? Vamos fazer guirlanda. Agora vocês se inspiraram, né? Aprendi. Boa, boa. Já falamos do show, já mostramos o CD. E aí, hein? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu tenho um monte de WhatsApp aqui, sabia? Manda um beijo pra galera. Nossa senhora, vamos lá. Vou falar o nome aqui do povo que te ama. Bom dia, aqui em casa eu tenho um bebê de um ano e seis meses. Adivinhem quem é fã número um da Mira. É minha, a Sara. E ela fica cantando junto com vocês a música de hoje. Ah, elas são fãs de vocês também um pouquinho, vai. Um beijo, um beijo pra vocês. Me dá um beijo aqui pra gente. Sueli de Catanduva. Amo vocês. Lorena de Dracena. Beijo. Mira, manda um beijo. Fala pra dupla mandar um beijo pra mim. A Sara Rodrigues e pra minha filha Gabriela e a Yasmin. Beijo, beijo, beijo. Ana Júlia de Guararapes. Lineu de Dracena. Cleuseli de Jales. A gente ama a dupla João Carreiro e Capataz. Olha, João Carreiro e Capataz. João, não, não. O nome dele é João. Amamos a dupla Carreiro e Capataz. Mira, boa tarde. Manda um alô pra mim e pro meu esposo Ricardo. Somos fãs do programa e também da dupla. Mira, manda beijo. Bruna Soler, manda um beijo pros dois também. Tem dois filhos, Wagner de 5 anos e o Davi de 3. Estamos acompanhando vocês. Pode mandar beijo, galera, porque ó, essa dupla é demais. Amamos. Kátia Prudêncio. Tem também a Gabriela Dalila e também aqui a Bia. Assista o programa todos os dias. Um beijo. Estou adorando ver a dupla com vocês. Aê, galera tá curtindo. Que bom. Eles são bons demais, né, gente? O programa é bom demais. A gente tá arrebentando, indo pra dois anos. Começo do ano indo pro terceiro e ó, só crescendo. Graças a Deus e graças a vocês e graças a convidados como vocês que só fazem os dias estarem cada vez melhores. Obrigado. Vamos de música. Então chega de papo. Eu falo demais, né? Vamos lá. Um beijo carinhoso a todos vocês aí que estão nos assistindo, assistindo a Mira. Essa simpatia em pessoa. Um beijo a você. Obrigado por ensinar a gente a fazer isso aí. É, legal, né? E agora vamos de moda. Vamos de moda? Segura lá. Um beijo. Obrigado, gente. É pra acabar com o piquinho do Goiás, é pra arruer todo o queijo de minhas, é pra beber todas as pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o piquinho do Goiás, é pra arruer todo o queijo de minhas, é pra beber todas as pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Essa paixão é quente, parece até Cuiabá, o faceiro igual criança, e tá conhecendo o mar, tô feliz demais da conta, agora o peito desconta. As dores que já sofreu, é fogo na gasolina, o amor dessa menina, embateu e valeu. Segura aí, ó. É pra acabar com o piquinho do Goiás, é pra arruer todo o queijo de minhas, é pra beber todas as pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Obrigada, gente, fica com Deus, um ótimo final de semana pra vocês, até segunda. Meninos, obrigada. É pra acabar com o piquinho do Goiás, é pra arruer todo o queijo de minhas, é pra beber todas as pinga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Woohoo!